Geralmente a empresa cresce mais rápido que a gestão consegue suportar. Aconteceu comigo isso também. Mas aí cresce muito rápido. Por quê? Produto bom, perfil altamente comercial. Começa a falar com um monte de gente, você tem um perfil comercial, senão você não teria aceitado um pedido de 20 mil peças com uma costureira no quintal da casa da avó. Isso é perfil comercial bruto, hunter total. Só que a gestão, ela cresce mais devagar do que o comercial. Porque a gestão, ela é de planejamento, ela é de olhar número, ela freia quando a coisa não está validada. Pro comercial não, ali vai pra frente. E também tem a questão, claro, a questão do sócio e o casal, e tem que ter muito acordo, tá? Tem que ter a visão, mas tem que ter acordo entre os dois. E nesse momento que a gente estava, não existia acordo. Tanto que ela queria fazer uma coisa e diz, ah, vai, então vai. Eu não vou fazer, vai dar. Vai dar problema, mas eu vou contigo. E ainda estou sendo para dar errado, para dizer o motivo. Então existia muito isso, né? A falta de um acordo, né? Entre sócios, né? Então, porque tipo assim, quando acontece um problemão, não é só um fato, são vários. É, um avião não cai por causa de um motivo, né? São vários, são vários. O nosso negócio foi falta de visão, falta de acordo, então... E foi um momento justamente de deserto que foi para aprender. Hoje eu vejo, hoje, como um aprendizado custou, foi dolorido. Ainda até hoje, ainda, a gente vem carregando coisas, resquícios do passado, né? Mas eu acho que hoje com muito mais visão, com muita mais união, né? Hoje eu olho sem dor nenhuma, sabe? Sem dor, sem acusação, sem julgamento, nem comigo, nem com ele. Porque eu olho como gratidão. Gratidão porque me forjou e forjou a ele. Porque quando o negócio está no platô, está tudo muito bem, a gente tende a não se desenvolver, não buscar algo. Poxa, não tem nada errado, não tem dor. Você busca o médico quando você vê dor, né? Naquele momento foi um momento de dor intensa. E a gente, vamos ver o que está ocasionando essa dor. E vamos tratar essa dor, sim. E a gente passou por um tratamento emocional, passou por um tratamento espiritual, passou por um tratamento de gestão, de profissionalismo. Então, a gente pivotou todo, pivotou por conta daquilo. A gente tinha duas escolhas, que pra mim não tinha escolha. Ou a gente chorava e não tinha o que fazer, ou a gente agia com relação àquilo. Então, olha que interessante, né? O negócio e o casal, de fato, andando muito juntos. E o negócio bem, o casal bem. O negócio mal, o casal mal. Vamos consertar o casal pra consertar o negócio. E aí, de novo, começa a crescer. Foi justamente isso. E pra um lugar certo. A gente pivotou isso. Vamos sair do magazine, óbvio. A exportação também vamos diminuir. Vamos partir pro atacado. Vamos contratar um consultor que direcione e acompanha a gente nessa questão do atacado. Então, assim, já foi um ganho. A gente tá fazendo algo que a gente se sentava uma vez por semana, parava e via. Faz assim, faz assim, faz assim. Tem esse processo. Então, legal. Teve um consultor externo para a gestão. E quem foi o consultor do casal? Deus, né? A gente teve um processo de... Você teve, você estava conversando na igreja, com o pastor. Tivemos. A gente foi, mas já foi bem depois, não foi? Foi bem depois, né? Foi bem depois. Foi bem depois. Porque a gente achava, sinceramente, que o problema era a empresa. Então, a gente só procurava questões da empresa. Então, não. Nosso problema é a empresa, então vamos pra ali. É financeiro. É financeiro. É financeiro. E aí, a gente realmente fez curso, casados pra sempre. A gente fez o curso pra casados. A gente entendeu biblicamente qual era o nosso papel, o meu papel dele. Onde é que estava desalinhado mesmo. E a partir dali, a gente mudou. Literalmente, foi a partir dali que foi a transição. E aí, a gente começou a prosperar, sim. Então, peraí. Eu quero explorar um pouco mais esse lugar aqui. Quer dizer, vocês estavam com a empresa em dificuldade ali em 2008, foi isso? É, 2009. 2009. É, foi na época que o nosso filho nasceu. Tá, então 2009. Vocês estavam com a empresa em dificuldade. Vocês estavam com visões diferentes no negócio. Isso. E isso causava problemas no casal. Sim. E não tinham os acordos. Uhum. Vocês olharam e falaram, bom, o problema é financeiro, a gente precisa de um consultor pra consertar a empresa. Chamaram a ajuda externa. E aí, ao longo de algum tempo, vocês foram consertando a empresa e consertou. Consertou a empresa. Consertava, mas ainda tinha resquícios. Consertava, mas eu acho que ainda faltava a questão principal, evolução emocional e da mentalidade. De vocês dois. Sim. Exatamente. Então, o que eu quero dizer? Eu acho que isso foi a grande divergência, a grande pegada nossa, né? Que a gente começou a se aprofundar mais nessa questão do emocional. Então, vocês, vocês, na verdade, vocês não consertaram a causa. Vocês consertaram o efeito. Uhum. Tá. O financeiro é o efeito. Vamos lá e vamos consertar o financeiro da empresa. Consertou a empresa, mas ainda assim a coisa não deslanchava. Por quê? Porque a causa não tinha sido resolvida. E a causa estava, na visão de vocês dois, como sócios e como família. Exatamente. E como família e a questão do casal, muitas vezes tem a questão do relacionamento também, mas tem as questões individuais dele e as minhas questões individuais. Explica, como assim? A gente entender o que eu precisava desenvolver eu mesmo, como André, porque assim, muito fácil a gente, como casaco, usar um outro. Olhar o defeito do outro. Apontar o defeito, apontar pro outro aquilo que ele faz de errado. Mas quer dizer que eu sou perfeita? Onde que? Eu acho que é partir o primeiro de um olhar pra dentro de mim e ele olhar pra dentro dele. Ao invés da gente olhar como casal, um pro outro, sabe? Então foi um alto desenvolvimento pessoal e aí cresceu o casal. É muito fácil olhar pra fora porque os nossos olhos olham pra fora, não pra dentro, né? Muitas vezes a gente não sabe qual é o olho que olha pra dentro. A gente sabe quais são os olhos que olham pra fora, né? E aí E aí E aí E aí